Oi, 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 Oi Esse é o novo hit vai tocar todo um bailão Raissa vai no chão, Juliana vai no chão Gabriela vai no chão, 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 chão A Marcela vai no chão, a Tatiana vai no chão Elas tão indo no chão, 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 chão Esse é um movimento que as garotas vem na peste Sobe, 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 depois desce, desce, desce Sobe, 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 depois desce, desce, desce Sobe, 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 depois desce, 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 desce Essa é nove e essa é nada e desse jeito ela arrebenta Senta, senta, em câmera lenta 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 Em câmera lenta, DJ Mago, Zé Rebeta Esse beat é envolvente, olha só, presta atenção Quando você bate com o rabitão no chão Quando você bate com o rabitão no chão A novinha vai no chão, a solteira vai no chão Geral tá indo no chão, 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 chão A novinha vai no chão, a solteira vai no chão Geral tá indo no chão, 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 chão A Santinha embrasada deu pretensão de tirote Só tinha embrasada, defesa de pirata Desce, 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 depois sobe, sobe, sobe Desce, 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 depois sobe, sobe, sobe Em câmera lenta, em câmera lenta Em câmera lenta, eu quero ver você arrebenta Em câmera lenta, em câmera lenta Em câmera lenta, DJ Max arrebenta E aí, DJ Lucas Moura, mais um hein cachorro Só estouro